Começou aqui! Fúria vs. O Plano da Bulgária 500, a Fúria vem de arte, Yuri, Tchelo, Cacerata e ele, o Professor Tira Fala, hein? Vamos! Olha o Professor aí, Apocão, já tá matando, já tá matando, já tão na roda, já tão na roda aí, ó. Eita, só falta o Denis Lau, só falta o Denis Lau. Depois, vamos entrar, ficar no tempo aí. Beleza, ó, 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 que beleza, ó, que beleza. E se a gente entrar na frente do cara que tá defusando, rapaziada? Beleza! 1x0. Não vai ser apenas uma, e nem duas. Vão ser cinco facas para cinco ganhadores diferentes. E para você participar desse sorteio, basta depositar no kdrop.com utilizando o cupom ARTS. O melhor site de abertura de caixas. Deposite qualquer valor, ganhe 10% de bônus e 50 centos para abrir sua primeira caixa de graça. Site 100% justo, variados métodos de depósito e preenche o formulário na descrição. E pronto, já estará participando das cinco facas do sorteio. Boa sorte a todos! Fala, galera! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje é os highlights, são os melhores momentos das partidas profissionais de CS. Caso você curte esse quadro aqui no canal, não se esquece, se inscreve aqui no canal. Sua inscrição é muito importante para a evolução do mesmo aqui na plataforma. Seu like mostra para o YouTube que você curte demais esse estilo de conteúdo, fechou? Deixa de enrolação e vamos para o que importa, são os melhores momentos. Bora lá! Já sabe que vem pela frente, né? Ai, não é possível. E ele é o... Soldo antes do Tier 2. Ele é o noob Saibot, né? Se você puder reparar ali. Homem das Sombras. Aqui o Yuri pega o Patrick Estrela dentro do round e tá ele na tela. Caluber fazendo a marcação enquanto o Arte ganha aqui o primeiro espaço pela região do fundo. Nossa, mas quem? Bom, aqui 4 a 0 fúria, né? Que flashbang ali pro Arte, hein? Meu Deus. Como o Caluber foi adicionado no dia 30 de junho, né? Um mês não deu tempo de adicionar foto dele à equipe, entendeu? Não deu tempo de colocar a foto dele ali e atualizar. Eles tiram aqueles retratos à moda antiga, né? Na época feudal lá do Japão. Que era feito com pólvora, né? E supostamente retirava a alma de quem era fotografado, né? Sim, exatamente isso. Tanto é que ele tá sem sombra aí, Amaraú. Olha aí, o Fallen eliminado pelo Denis Law. Cinco segundos. Arte, finaliza o round. 4 a 0. Sempre tiveram muita... Sempre foram muito... É... Resenha, né? Sempre foram ali desse ponto aí da zoeira, desse ponto do... Do sistema de jornalismo mais... É... Mais na esportiva mesmo, né, Napa? Deixando de lado aquele pragmatismo, aquela coisa, né? Metódica. Acho que ficou bem legal a forma como eles conduziram as coisas. Aqui, o Tchelo. Eu acho um sistema que não é maçante. Eu acho bacana isso. É, então. Um negócio mais leve, né? Um negócio mais surto. Por aqui o Fallen pega a eliminação do Patrick Estreira enquanto o Red Star parte por acima e finaliza o round. 4 a 1. Sei lá, né? Ah, então. Pelo que ele falou, pelo que ele falou, em outras abas não acontece. Estranho. Agora, a passagem aqui pelo meio... Opa! Ouviu o... O que é isso? Meu Deus. O Cacerato tá com o nome de... Não, mas que coisa que tá... O que que tá acontecendo aqui, gente? O Arte tá com o nome de Suecão. Não, e o Cacerato tá com o nome de Amistakable. Um negócio assim. Dentro do jogo, não tô entendendo mais nada. O que vemos aqui é uma fúria que vai levar o sexto ponto. Yuri na sobra num V3. Não tem o que fazer dentro do round. Em favor da equipe dos 500. 5 V4. O Arte mantém o posturamento. O Yuri pega o primeiro. O Tielo foi eliminado na sequência. O Arte agora tem... Tem uma informação ali de dentro do Bombsite. 2 V2. Fallen e Cacerato. Contra Denis Law e Patrick. O Fallen crava o primeiro pixel aqui na entrada do rato. A C4 ainda não foi clicada pela equipe brasileira. Precisa acelerar o passo. O tempo vai ficando muito curto na abertura. O Patrick leva o primeiro. O Fallen fica preso no Bombsite. Tá totalmente surdo. 7x5. 7x5. Eu também, eu dei minha opinião, acho que em off uma vez pra você, mas prefiro não comentar porque não acho, não falo nem sobre, não falo nem sobre as mudanças, tá? Pra mim a mudança não é no time, no elenco, mas enfim. Mas é o que eu sempre falo, a mudança não era o time. Sei lá, não sei se é azar. Às vezes eu acho que é falta de feeling de jogo aí. Tinha que continuar na contenção. Agora, um jogador contra três brasileiros. O Fallen crava aqui pelo janelão, né? Decido a eliminar. Meu Deus, o Red Star aqui. Aulas pra cima do Fallen. Parte pra cima agora do segundo jogador que foi visto dentro do Bombsite da P. O Suecão tá aí no Bombsite da Fazenda Marcação. O Arte agora parte pra cima e finaliza. Tem um jogador. Ele vai dar a chance e vai tomar o perado. Que beleza, hein? É, e chega num ponto aqui que a equipe da 500 começa a jogar da forma que quer, né? Começa a entender o jogo da equipe brasileira. Sabe que hora ou outra vai vir avanço da Fúria. Então para as miras e espera pra ver o que acontece dentro do round. Marcação feita pelo Patrick por aqui. Eliminado pelo Tielo na sequência. 4v2. Vantagem numérica pra equipe da Fúria. 30 segundos de round. O Bombsite da B vai ser atacado. E vamos lá. A gente aqui sempre falou sobre a questão das mudanças da Fúria, tá? Que não eram mudanças no time, no core. Nunca defendemos a mudança do time. Defendemos a mudança de postura da equipe. Que não teve. Vocês entendam o nosso também. Óbvio que dentro das resenhas, dos debates aqui, não há um lado que esteja completamente certo, né? A gente vai tentar passar o que a gente entende e vocês tentam passar o que vocês entendem. E é assim que funciona uma democracia, né? Então, muito obrigado pela resenha aí. Muito obrigado pelo papo conosco. Espero que continue aqui com a gente. É por isso que eu falei sobre a troca de ideias que a gente faz pra quê? Essa transmissão é a média de idade de 27 anos, tá? Se quiser trocar ideia com a galera do chat aí é sempre bom. Tem um outro que é mais esquentado? Normal. Mas qualquer coisa a gente dá o time-out aqui. Agora, Denizó fazendo a marcação. Enquanto o Red Star pega o Arte por aqui, entrada no bombe, Denizó recua pra ligação. Sofre um segundo ataque agora, eliminando o Tielo na sequência. Fica cego enquanto faz o ataque equipe da Fúria. 10x9 no marcador por aqui, porque somente Yuri. Esse é um terceiro jogador dos quintos, vem por aqui. A Fúria começa a sua execução. O jogador da areia vai sendo punido com o Molotov. Faz a abertura, leva o primeiro Tielo. Enquanto o ataque vem pra dentro do Molotov, fala e derruba também o Patrick Estrela. C4 agora é colocada no solo. 10x9 no marcador. A execução da Fúria excepcional dentro do round. 11x9 por aqui. Falou, Bertinho. Por aqui. O Red Star tá no meio da smoke. Não tá entendendo nada. Saiu ali abraçando os jogadores brasileiros. Elimina o primeiro, parte pra cima. Elimina o segundo. M4190 eliminado pelo Cacerato. Duas eliminações pro Cacerato agora dentro do round. O Yuri tá dentro do bombe. O Cacerato parte pra cima. Unmistakable tá por ali. De AK-47 elimina mais um jogador. 2v2. Volta pra ligação a equipe brasileira. A marcação de dentro do bombe. O que é isso? Aí tá cheatado, né? A Cacerato tá aqui na abertura. Pra cima do Nick. 12x9 pra equipe. Por aqui a Fúria tem 14 pontos no marcador. A equipe dos 509 pontos ainda. E agora busca por um décimo ponto. Que sim, é um ponto que pode ser que aconteça, né? Principalmente pelas duas eliminações já conquistadas. O Tielo machucado. E o ganho de espaço. Ah, não. É, 4G é complicado. Mas sem problema, viu, Kenezinho? Vai mandando mensagem e a gente passa pra você a informação que você desejar, tá? Por aqui. É tudo nosso, nada deles. A Fúria provavelmente sofra o seu décimo ponto por aqui. Os 500 avançam agora pra cima da equipe brasileira. E 14x10 no marcador, Napa. 14x10 e o Yuri vai tentar coletar pelo menos a guarda da WP. O problema todo é... Eita! O que tava muito bem. O último round, dinheiro suficiente. Dá uma olhada. Eles vão pro round, amarelo. 4v4. Eles tão querendo ir. Agora eu não sei se compensa. Já não vale mais. Já não vale mais. Abertura feita ali. É. Perdeu. Foi tudo. A equipe dos 502 contra 1. Agora, Caluber dentro do round. Clique na C4. Chama atenção. Ele recua o posicionamento pra liga. Eliminando o Telo e fugindo com a C4. 15x10 pro equipe da FURIA por aqui. Nossa. Já o terrorista é gritante a diferença de miras entre os jogadores. Pois é. Talvez uma diferença aí do porquê. Estamos vendo um lado terrorista extremamente mais forte da equipe da FURIA. contra os 500 por aqui. O Yuri pega a eliminação do Caluber do outro lado. Invade o bomb site da equipe da FURIA. Com domínio feito já dentro do bombe. Na base CT, o Cacerato mantém ali o posicionamento. Sofre o ataque dos seus oponentes. Ganhos passa agora pela região da liga. Yuri pega mais uma eliminação. Enquanto passa na smoke. O Nick trazendo de volta. E sendo eliminado também pelo Yuri. 4 contra 1. E a equipe da FURIA vai abrir 1x0 na série por aqui. 1x0 pra equipe da FURIA. FURIA não tem muito o que fazer. O Denis Law aqui já expotado. E uma vez expotado. Uma vez eliminado. 1x0 pra FURIA. Agora a gente vai por aqui. Estamos de volta. FURIA 1x0 pra cima da equipe dos 500. Primeiro mapa Ancent conquistado pela equipe brasileira. Cacerato e Tchelo com eliminações. Mais uma do Tchelo e do Cacerato. Duas pra cada. Enquanto o Caluber sozinho dentro do round já não tem mais o que fazer. É um on-age pra ele. Um ace-clutch pra ele pra garantir o round aqui. Em favor da sua equipe. Já foi expotado pela equipe da FURIA. 1x0. FURIA na frente. Bom. FURIA na frente 1x0. Aqui é mapa de escolha da FURIA. Apesar da FURIA ter baixa porcentagem e probabilidade nesse mapa. É um mapa que a equipe da FURIA. Sendo bem honesta, amarelo, vai ser dominante. Depois, tá? Depois, no dia de amanhã, também, 11 horas da manhã, Apex contra Alternate Ataque. Essa equipe aí é a equipe alemã, se eu não me engano, né? Forte. E, BIG, FURIA. Olha aí. Que beleza. É, Tiercev Europeia. É mais ou menos isso mesmo. Voltou a bagunçar, né, amarelo? Voltou a bagunçar o sistema aqui de ataque e defesa. Numa troca justa de tiros. Equipe brasileira vai achando uma nipada pro BOMB da A. É, tem lá um jogador ainda pela cabecinha. O Patrick, quem tá fazendo a defesa por ali. A equipe brasileira ataca agora o BOMB site da A. Vem pra dentro do BOMB já a C4 com o Fallen. Ganhando espaço de mapa. Nos disparos, o Patrick leva o melhor pra cima do primeiro. A C4 é colocada no solo pelo Fallen. Enquanto a volta de um dos jogadores ali pela biblioteca. E o Tielo que tá marcando pelo arco. Tem um posicionamento bom. O Tielo resta saber se o timing será bom. Não. Não é. Meu Deus. Ele virou na hora. Mas é uma coisa, né? H.E. pra dentro do BOMB. O Fallen tá preso por ali. O Cacerato também no auxílio. Trabalha a sequência do round. O Fallen obrigado a recuar o posicionamento eliminado. Agora pelo Calubre. Enquanto fica sozinho o Cacerato caindo nas mãos também do Calubre. Continua na marcação pelo Nip. O ataque agora vem pra cima dele. Dispara o Demisor. Pega a primeira eliminação. Agora dentro do round. Busque espaço por ali. Enquanto o Tielo, na pirueta, coleta C4. Passagem pro BOMB da B. Acontecendo entre os jogadores ali com eliminação pra cima do Tielo. Redstar punho dele. Enquanto pega mais um abate pra cima. Também do Yuri. Aqui tá 6x2, né? Um ganhando. Olha aí o jogo de 10 segundos. Entrada acontecendo agora. Rápida dentro do BOMB. Um pra cada lado eliminado dentro do BOMB. Mais um jogador trazendo de volta. Eliminação. Tielo pega o segundo. Tem ainda o Nick por ali sozinho dentro do round. Ué, ué. Ele gastou tempo. Pegou o primeiro. O Nick por ali. Ganha terreno de jogo eliminado. Foi no Derby dinamarquês. Foi. E o Buzz se equilibrou a partida, amarelo. Fez o melhor Lucker aí, acho que dos últimos tempos na Inferno que eu tenha visto, tá? Jogou muito, garoto. E a Fúria não trabalha nesse sistema. E ganha muita primeira... Nossa, Redstar. Ganha muita primeira eliminação essa equipe dos 500. Bom, primeira eliminação brasileira agora acontecendo. Fallen pega o primeiro na volta. O Tielo dentro do mapa. Clica novamente agora e vai pro plant direto. Pelo menos pouquíssimas vezes a Fúria tenta aqui a abertura pro BOMB da B. Ganha espaço agora o Tielo pra cima do Redstar. Recua um pouco mais na marcação. O Art pega a eliminação do Batrinha enquanto é eliminado. O Tielo foi lá do outro lado. E o Yuri chega na marcação também por aqui. Teve o cessar de fogo ali da equipe brasileira. Abertura feita pro BOMB. Tielo dá a eliminação pra cima do primeiro. O Denis Laudece pra dentro do BOMB. Dois jogadores vivos apenas brasileiros contra três adversários. Na subida, o Art eliminado. O último vivo. Cacerato com 20 segundos. E os dois jogadores chegam ali pelo carro. Primeiro na abertura já leva o Cacerato. Por aqui. O 9x4 vai chegando na tela. E de novo, quatro jogadores A. Quatro jogadores defendendo um único BOMB. E a equipe da Fúria não consegue entender que acabou de fazer um round de estouro. Acabou de funcionar com um ponto maravilhoso. Na sequência, volta pra esse mesmo pragmatismo. Depende dessas táticas de 20 segundos. A não ser que seja uma variação. 30 segundos, amarelo. Não tem BOMB definido. Ah, eles vão pra A. Aqui eles vão pra A porque, ó. Tem a passagem de um jogador por ali. O Kaluber foi visto agora pelo Fallen. Faz a abertura eliminada pelo Cacerato. 23v2 favorável. E um posturamento agora pra cima do primeiro jogador. Um disparo por ali. Dentro do BOMB continua a punição. O Cacerato pega o primeiro. O Fallen finaliza. 10x5 vira na frente os 500. Cinco jogadores vivos de cada lado. O C4 no solo. O Fallen pega o primeiro por aqui. Ataca agora o C5. Tem jogador por ali. Agora Fallen mais uma pra ele no round. Busca um terceiro contato. Três que os do Fallen dentro do round do Alberetas. Continua ganhando espaço dentro do mapa. Dentro da B são dois jogadores marcando. Denis Law por ali. O Patrick também. Denis Law foi visto agora dentro do round. Pega o primeiro. O Artes conta parte pra cima o Patrick. Trocando tiros com os jogadores brasileiros. Enquanto a C4 vai sendo infusada pelo Fallen. Tenta o Patrick voltar pro round. Mas é eliminado. E aí a fura parte pro redomínio. Mas dentro do equilíbrio do round. Por aqui o Yuri foi eliminado. O Tielo agora continua na marcação pela região da igreja. Sendo pai. Ó. Ó. Aos jogadores de lobby aí, né? Quem gosta de jogar as lobbies. Os matchmakings da vidas, né? Jogue um mapa em que você é bom. Não o que você gosta de jogar. A vitória vem mais fácil. Confia. Por aqui. Quinze a seis. Quinhentos na frente. Quinhentos na frente. Dos três que a gente teve as primeiras eliminações. A gente ganhou... Talvez esse seja o segundo. É, por aqui, olha. Quatro a dois. Quatro contra dois, né? O marcador. O Art agora pega a eliminação também do Nick por ali. Coleta um armamento diferente. O Patrick parte pra cima sozinho. E vamos de quinze a sete por aqui, tá? Não tem como o Patrick trabalhar o round, né? Quinze a sete no marcador. Pode ser. Pode ser, Felipe. Aparentemente eu tô mesmo. Aqui. Mas aí eu acho que a nuke foi um mapa que a fúria pediu no começo, né? Sei lá, que a fúria jogaria aparentemente esse mapa da nuke. Traz um mapa da nuke. Overpass também. Overpass também. Overpass também. Teve dois jogos ali da fúria e os dois jogos trazidos no overpass. Aí de repente fala, não, acho que vamos voltar ao sistema da inferno que tava bom perder lá. Agora. Quê? E joga na pressão. Esse que é o problema, né? Chegou no décimo quinto ponto dos quinhentos pra fúria começar a jogar. Bom, o cacerato de alguma forma viu o jogador no meio da smoke ali. Partiu pra cima agora o Caluber. Falem, finaliza. Quinze a oito. Agora pra cima do Arte, ele faz abertura de pixel por aqui. Tenta um segundo disparo. Erra a conexão de tiro. Mas o Tielo tá ali no auxílio com o Arte pegando mais um abate. Um segundo dele no carro. De agora partido pra cima do terceiro jogador que tenta o venho de disparo. E tá avançando já dá no pé. Vai embora. O Denis Lowe tá por ali. O Arte deixa disparos no meio da smoke. Você posiciona. Molotov pra cima dele. Agora obrigando o jogador brasileiro a sair da zona de marcação que faz. Enquanto isso, lá do outro lado, o Fallen crava no meio. Onde dá esse AC4? Ah, tá lá na base, hein? Ah, tá na motinha. É. Agora o Fallen... Meu Deus! Patinetado. E tem que falar que o Denis Lowe foi humilde, né? Ele fez o Arte sair do pixel. Ele ouviu. Ele ouviu. Ele ouviu. É, ele sabe. Pega os dois jogadores do Caluber. Um V2 pro Arte agora. Um 5 V2. Que de repente vai virar o ponto do mapa pra equipe dos quentes. Impressionante. Pode decretar o GG aqui, Amaral. É impressionante o que a gente tá vendo aqui. E o Arte não tem... Dois. Não tem nem vida. Um a um na série. Terceiro e decisivo mapa do confronto. Mirage na tela. A Fúria perdeu o seu mapa de escolha. Mapa da Inferno. Venceu o mapa de escolha do oponente. Então, uma quebra pra cada equipe. Deixando tudo aí. O tudo ou nada, né? Pro mapa da Mirage. 4V4. Por aqui, onde o Yuri acelera ali o passo pra base CT. Pegando a eliminação do Patrick. Na volta, o Caluber pegou uma eliminação bonita. Devolve pra cima do Yuri. Mais um abate conquistado em favor da equipe dos 500. Fallen e Cacerato. Três jogadores vivos do outro lado. Fallen tenta ganhar aqui uma informação inicial. Pega o abate pra cima do Caluber. O segundo jogador parte pra cima dele. Agora também sendo eliminado pelo professor. Enquanto isso, o Cacerato deu a cara. No momento oportuno ali pra ganhar tempo pra sua equipe. 1x0. Fúria por aqui. 1x0 pra equipe da Fúria. Mapa da Mirage. Agora, Molotov pra cima do Patrick. Se fecha ele pela areia. Eliminado pelo Tielo dentro do round. Bombe da A. Dominado pela equipe da Fúria. 5x3 na abertura de Pix. Agora leva o primeiro por ali. O jogador Denis Lau. Dá alguns disparos. A C4 é colocada no solo. Leva do meio do segundo. Fala eliminado no meio da esmoke. Enquanto o Tielo faz a... Nossa. Aí a ganha do Cacerato. Perfeita. Faz o abate do Denis Lau. Por aqui. 3x0. Fúria. Porque sim, os dois jogadores... Ele destrói esse round. Pega a eliminação do primeiro. Ele sabe do segundo jogador que tava ali pela van. Se posiciona no round. Agora avista o adversário. Ué. Bom. Queda pro bombe da equipe brasileira. Caluber pega mais um Iuri. Eliminado na sequência. Agora fica com o Cacerato sozinho dentro do round. Contra dois jogadores. Pra ver se acha alguma movimentação. Disparos rolando. Foi punido. E ele... O que ele tá fazendo atrás desse smoke aí? Entrada pela caverna. De eliminação. Meu Deus. Patrick. Estrela do céu. Ainda bem. Bom pra nós. 3v2. 2v2. Não. 2v2. Aqui caiu. Na HE. O Tielo na sequência. Os dois jogadores pela base CT. Na abertura de pixel. Cacerato chamou bem a atenção pra si. E smoke deixada por ele. Enquanto o Iuri tá... Só que o Caluber ouviu a movimentação dele, tá? O Caluber ouviu a movimentação do Cacerato. E ele vai adiantar a marcação. Isso é óbvio. Mas o Iuri... O Iuri tá bem aqui, viu? O Iuri tá bem postado no round, tá? É um 2v1. O Head Start tá avançando. O Iuri... Coleta de uma M4 ali por parte do jogador. Dos 500. Onde deixa uma HE fatal pro Cacerato. 2v1. Ele é visto. E finaliza o Iuri. Obrigado por aqui. 4x2 no marcador. Fúria. Teve ali os quatro primeiros pontos. Agora parte pra dentro do Monshite também com mais violência. Grande espaço feito pelo Caluber com eliminação pra cima do Cacerato. A descida do segundo jogador. Caluber e Patrick finalizam. 4 dos 5 adversários. Batota que... 4x3, Amaral. Criminoso. Mas obrigado pela primeira interação no chat aí, Vini. Seja bem-vindo aqui a Gaules TV. Espero que curta a transmissão. Tamo junto. O Patrick tá tendo umas cenas que... Pelo amor de Deus. Vamos tirar proveito disso, né, gente? Na boa. Ó, o Tielo pegou aqui um espaço pela Jungle. Nick e Denis Law pegam dois jogadores. Agora na volta tem ainda um Iuri chegando por ali. Trazendo de volta pra cima do primeiro jogador. Enquanto dentro do bombe. O Fallen tenta um primeiro clique na C4. Chama atenção pra si. Tem jogador na liga. São dois jogadores por ali, inclusive. O primeiro. O Caluber leva e finaliza o round 5x4. Joga com mais equilíbrio. Joga com mais estrutura. Movimento os seus jogadores, o seu elenco ali pra dentro do round. Com um pouco mais de equilíbrio. Então é uma diferença de um round passado. Pra esse... Ó, a FURIA jogou três rounds aí. Quatro rounds. Puxando de qualquer jeito. Tentando ganhar espaço dentro do bombe aí. De a... A lá... Qualquer coisa. E de repente tem um 3x3 por aqui. Que por mais que perca o round. Pelo menos existe uma estrutura de marcação dentro do round. Então assim. Qual é a FURIA que a gente vai ver? Sabe, é... Impressionante. Aqui o Cacerato deixa no 1v1. Uma Molotov ali pra Jungle. Também uma Flashbang pra abertura da liga. Ele recupera a C4 partindo pro MomSight sozinho agora. Contra o Red Star que tem uma M4 nas mãos. C4 colocada no solo. Cacerato contra a Red Star. Na abertura o Cacerato. Finaliza o round. Sei lá. Olha o Patrick. Patrick marotado ali. Cacerato. Nossa, o Patrick tá horroroso. Nossa senhora. Devia entrar toda hora no Bomb do Patrick. Aqui. 5v3. Rotação da equipe. Dos 500 por aqui. Abertura feita pela caverna. C4 tá por ali sendo eliminada agora nas mãos de Denis Law. Enquanto o Cacerato cai também nas mãos do Red Star. Entrada no Bomb. Acontecendo. Tielo pune o Red Star na sequência de jogo. 2v1 dentro do round. E assim. Tielo contra dois jogadores. Denis Law e Caluber dentro do round. Os dois jogadores pra ligação. Ele e Tielo. Tem uma passagem mais limpa pro Bomb. Já leva o disparo ali do Denis Law. Agora se reposiciona no round. Parte pra cima. Elimina o primeiro. Enquanto o HE não encaixa pra cima dele. O Carlos já... É então. É. Bom. Vamos ver. O jogo acontecendo pro Bomb. Sete. Tá eliminação do Fallen pra cima. Do Denis Law. 3 contra 3. Passou um jogador... Ah, que beleza, hein? Que beleza. E deu bom ainda pro Cacerato. Agora os dois jogadores aceleram pra base. Ter eliminação agora pra cima de dois. Ah, para. Tomou o HS. Um contra um. O Fallen tá dentro do Bomb. O Caluber vem ali pela base CT trocando tiros. Finalizando o round. É. É. O que a gente fala é o seguinte, ô CH. O que a gente sempre fala aqui é... Pô, beleza. Tem jogo. E... Isso não é exclusivo da FURIA, tá? Tem jogo que tem time brasileiro que perde? Ok. Perde. É normal. Jogou bem. Jogou bem. Quando joga bem a gente fala. Jogou bem. Deu certo. Tá? O jogo foi bom. Mas aqui o jogo não tá bom não, cara. Esse sexto ponto aqui tá saindo no... No... Assim. A força. Opa. E assim. Aplaudir de pé a FURIA que perdeu pra herói aqui no Major. Eu também. De pé a FURIA que lutou contra herói aqui. A FURIA que lutou contra herói aqui no IM. Rio também aconteceu, não foi? E perdeu lá pra herói que acho que na semifinal também. Aplaudir. Boa saída do Yuri por ali. Apertura feita agora pra cima dele. Eliminação do Fallen com Caluber trazendo de volta o abate pra cima também do Fallen. Uma baita flashbang inclusive pra cima do Yuri. Na abertura de pixel, o Cacerato leva C4 ao solo enquanto... Atira. Meu Deus, que agonia. Atira. Saiu. Agora sim. Pegou o Daniel. Que agonia que dá bem esse raio-x. Meu Deus do céu. Às vezes eu procuro sem raio-x, meu amarelo. Nossa senhora. O Daniel agora vem pelas costas. Foi duas smokes ou foi uma smoke e uma... Duas smokes. Não, foi uma smoke e uma decoita. Toma. Agora o Fallen traz de volta por aqui. Fica cego na sequência. Deixa o segundo disparo. Smoke dentro do bomb. Enquanto o ataque acontece, o Cacerato eliminado pelo Patrick. Dentro do round, o Fallen se reposiciona. Atinge também mais um jogador por ali. Recarrega sua WP se movimentando pela jungle. Tchelo já pega mais uma iluminação. Patrick eliminado dentro do round. O Fallen tenta o disparo. Não conecta para cima do jogador que estava em cima do bomb site. E aí é um problema, né? Porque agora é um setup de Double Alp para retake. E o problema do setup Double Alp é exatamente esse, amarelo. A Double Alp é para jogo lento. A equipe dos 500 foi para setup rápido. Foi para round muito rápido. Aqui vamos ver como é que vai ser esse setup Double Alp, que não sei não. Deu bom. O Arte pega o primeiro. O Nick pega dois jogadores. Parte para cima dele. O Fallen agora na sequência do round trazendo de volta. Por ali não acha jogadores. De novo, ele desce a marcação. Avista e finaliza o primeiro. Reposiciona no round. Caluber chega... Ué? Olha. O Fallen pega mais uma kill. O Caluber agora desconta a primeira vez. C4 sendo colocada no solo. É uma marcação exótica da fúria, né? O Fallen também eliminado dentro do round. Três contra três por aqui. O Tielo partindo para cima dos jogadores adversários. O Patrick está bem machucado. Ganha espaço agora. O Tielo trazendo a baita para cima do primeiro. Você postura no round. O segundo jogador pela Jungle. O Tielo na abertura foi punido. O Art traz de volta. O terceiro Denis Law agora avistado. Enquanto a C4 ainda não é clicada. Segura. E alguém clica nessa C4, pelo amor de Deus? Ai, 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 ai. Qual a dificuldade de fazer isso? Vamos ver dois. E abandono ali, de certa forma, o Monsai da equipe brasileira. O Tielo fica na marcação pela Nilba. Então, o ataque vem para cima dele. O Art leva o primeiro do outro lado. Ganha espaço. Denis Law aqui, próxima ligação. Já dentro da Django, o jogador dos 500 por ali. Tenta o Patrick ganhar espaço dentro do round. Tielo continua na Nilba. E olha, o Tielo tem um posicionamento forte aqui. Foi visto. Foi visto. Eliminado pelo Caluber dentro do round. Na ligação. O corte de rotação feito do Nick. Para cima do Cacerato. E ai, a Casa da Fúria vai caindo mais uma vez. Duas AWPs para o retake. Duas AWPs para o sistema de rotação em redomínio de bombe. C4 colocada no solo. E ou guarda ou perde o mapa. Art foi eliminado pelo Denis Law. Traz de volta o Yuri para cima do Caluber. Mas vai fazer o que? Ninguém tem vida. E olha o número 3. 14 a 10 por aqui. Olha o Nick. Não vai nem guardar. E o Nick não vai para cima. Ele vai esperar a saída da Fúria. Vai esperar os jogadores ganharem espaço por ali. A abertura vai ser feita por ele em breve. Ele avista o crânio do primeiro. Falem agora. Também eliminado. 14 a 10 por aqui. Não, tem colete. Tem colete. É, tem colete. Mas olha, double up de novo. E tem um Cacerato de USP. O que está acontecendo? Não, Cacerato de USP com double up. Assim. Bom, vamos lá. 5v3 por aqui. É, não. Estão fazendo graça. Estão fazendo graça. Não é possível. Tem dois jogadores de AWP e um Cacerato de USP. Agora tudo bem. Ele coleta uma das AWPs por ali. Recupera o armamento. Mas, mesmo assim, a que preço? O Yuri agora avista o primeiro adversário eliminado. Na sequência, o Cacerato continua cravado ali pelo tapete. Três jogadores fazendo a passagem. Aliás, quatro jogadores fazendo a passagem por ali. Entra no bombe o Cacerato. Ele analisou demais o jogador. Navan agora atrás de volta do Red Star. Ganha espaço de mapa. Sem a C4 nas mãos. Enquanto o Cielo pune o primeiro. Dois contra dois. Ele, Cielo, deixa ali uma flashbang pra dentro. Bombe a segunda flash deixada por ele. Nove. Aliás, treze de vida pra ele. O Nick pega o primeiro. Volta com o Yuri. Um V2. C4 sendo colocada no solo. Dois jogadores vivos contra o Yuri. Ele avança. Um primeiro espaço. Ganho por ele por aqui. É avistado. Já ficando com 15 de HP. Eliminado. Vitória dos 502 a 1. E aí, gostou dos melhores momentos de hoje? Não se esquece. As estatísticas estão aqui pra você analisar. Pausa o vídeo caso você queira ver e acompanhar tudo certinho. Sua inscrição e seu like aqui embaixo é muito importante pra evolução do canal. Te vejo no próximo vídeo. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho